Se liga no Adizão, rapaziada! Exclamação FISC no chat. Já voltamos! Vamos fazer um inglesinho de qualidade! Exclamação FISC, rapaziada! Eles têm uma plataforma EAD e você aí que tá nessa quarentena fazendo nada, oportunidade de melhorar o seu inglesinho. Dá-lhe que dá-lhe! Pô, na moral, rapaziada, os caras moram no meu chaco, porra! Pode isso, velho! Aí eu vou ter que jogar pra ganhar, porra! Aí eu vou ter que jogar pra ganhar! Se for tanque é vermelho, se for papel é azul! Ih, papel! Ah, vai ser azul também aí! Aqueles que buscam equilíbrio encontrarão a morte! Salve, Narizão! Amor, o da lei! Tutis, 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 tutis! Quero ver, eu fico com a outra pensando em você, tá? Eu achava que donates eram mais lucrativos que subs! Ah, velho, depende! Tudo depende! Pô, se tu me donatar sem conta, vai valer mais que um sub, tá ligado? Mano, tá parado! Esse lance de prime é igual relacionamento, velho! Não adianta você dar o prime em mim num mês e num outro e dar pra outro, tá ligado? Porra, caralho! E relacionamento se constrói assim, cada mês tá dando pra um cara diferente, tá ligado? Por que matar o... Na... ri... gu... do... Olha o tamanho desse gigantesco nariz, kkkkkkkkkkkkk? Consiste em você olhar pra webcam e soltar um rosnado da hora e falar salve! Se recusar, você compactua com pessoas que maltratam animais! Sucunda agora, por favor. Esse é o moleque, velho. Salve! Você manda um salve aí pra tu, Zenaco. Por causa dos animaizinhos. Totalmente contra. Mas saiba que você é um folgado, viu? Virou moda, né? Qual a game ao mid? Olha só aquele mal, velho. Nossa, meu time tá muito troll, velho. Vamos falar sério então. Você prefere o público good guy ou o público zoeiro? Você sabe que as coisas tão mudando, né? Smurf do Muka tem 15 mil viewers em 2 meses. Agora acabou essa de falar. Fondale chama no Sheskmeak. Tudo cringe. Vai dizer que você não curte TBM e ser chamado de ruim e nariguro e falar que sua gameplay é porca. Brincadeira Pimpimenta. Acaldou todo o meu dinheiro. Tinha 6 reais e te mandei. Agora vou comer pau com barro. Até outra hora. X. 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 Pau com barro. X. 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 pimenta fique calado agora isso fica quieto não fale nada quero falar com o chat o cara que perguntou pq ele tosse tanto é o seguinte tá vendo essa bolsa de coletar a que ele tem na frente da cara em cima da boca ele absorve tanto ar da terra que ela se espalha no pulmão e como é excesso ele acaba tossinho afinal o corpo humano não suporta sugar 10% de todo o ar mundial a cada segundo xd 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 slapping kids ainda bem que os cara banho meu chaco né velho porra é o cara banho meu chaco eu sou obrigado a jogar de caim velho porra que merda eu tô muito tiltado velho olha que bosta velho posso cara ganhou os pdl dele estragou o meu dia banho do meu chaco velho foda demais aí gabriel pimenta aqui é o doutor júnior roberto passei só pra avisar que sua cirurgia de droga sexo vai ser adiada pra terça-feira porra que merda velho vna mas por que que deu isso aí graças a nós gastei 12 reais do meu auxílio com beat e agora não vou ter dinheiro para comprar meus remédios e provavelmente vou morrer em dez dias mas antes de eu partir pode dar um respiradinho olhando pra web game só pra eu ver como funciona esse buraco negro atômico que suga tudo a terra em instantes vai 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 narigudo patético esse cara é um poço de criatividade se tu jogasse igual respira com essa carteira já estaria no elo deus xd 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 não é o ae na moral mó vacilo banir chaco só porque sou mono é parado pra ver que o pimp tem um monte de smurf mais um que entrou no salve para o contrôle e um cá 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 velho aí você mexeu na filhinho velho é eu sou esse streamer velho porra todo streamer tem que ter uma conta diamante velho então deixa eu conta checkim gelada e parece que jogo mal velho e belezinha aqui olha como a gente mata o cara e eu já fiz três vídeos pro youtube da legado três F***ing vídeos pro YouTube Olha lá como vai F*** 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 Sim Sim É isso É É isso aí Aí pera lá né amigão Espero que não tenha levado pro coração Não, 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 não Mas sim, eu concordo É, é f*** mesmo Isso aí eu tenho que concordar com você Porra velho Ih, fiz merda Vai com o Aguinaldo Porra Pra me despedir de você Vai um gemidinho bem baixinho Dez DNA gemido velho Eu de gemido Eu gemendo Porra e agora Será que é a hora que eu faço uma mágica e suma com aquele moleque ali? Ih padrão Tá a hora Olha eu ando o mapa inteiro velho Como isso aqui Vamos fazer um teste Se você não skipar essa mensagem E ela tocar até o final Eu te mando mil beats pra fechar com chave de ouro Beleza Ok Ok Vírus da imunodeficiência humana 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 Aí você tá desacadado Se não pagar os mil beats É até morte de uma semana Caralho velho Mano eu tô com 300 de farm velho Mano vocês repararam que hoje eu tô jogando muito bem velho Perceber a gameplay elevada Aaaaah XDD 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 Ah Piri Biri É a Biri tropa Easy Só agradece o Banu Chaco rapaziada Só agradece o Banu Chaco Pode banir Chaco aí seus merdalhão Mano e chaco vai ser pior, porque além de eu não estar jogando de chaco, eu tô jogando com sangue no olho. Caralho, véi. Pô, eu tô estompando todos os games, véi. Assim que seus viewers se sentiram quando você saiu da Twitch pra combater. Vê, só por causa de dinheiro, narigudo, espero que você nunca mais saia da Twitch. Seu verme me dá logo o timeout de uma semana e sucumba lentamente. Beijo, pimpimenta. Tumar no cu. Dá pra ver os pelos do nariz, essa câmera é boa, hein? Sete? Pai é gato. Eu, amor. Toda, rapaziada.